muita água pessoal água mesmo rio munim povoado mangabeira pessoal tá querendo ir lá no interior do meu irmão no viacho grande mas não vai dar certo não deixar pra próxima quando abaixar abaixar o rio a gente vai lá tem água demais pessoal muita água lá esse tem um rapaz vindo lá de vermelho onde ficava a ponte a ponta coberta lá não veio a ponte mais não cobriu ele tá vindo da direção da ponte acho que vai passar por cima quando ele ó não dá pra ver a ponte não tá coberta e ele tá vindo lá de vermelho o zoom já puxei todinho o zoom pois é senhor tem água demais água demais esse inverno aqui vem com tudo pessoal ele pode reclamar não que quando tava chovendo tava tava dizendo que não tá chovendo deus é deus é bom meu filho mostra o poder é só acreditar em deus aí ó o inverno e quando abaixar vai dar peixe demais muita fartura de peixe pessoal muita mesmo pra quem gosta de pescar pode vir pra cá onde rebaixa ter peixe demais nessa nesses rios aqui entendeu muito peixe pessoal muito mesmo pessoal tomando banho aproveitando tomando banho viu que não dá para ir para o interior a bem tomar um banho e pois é o rapaz lá voltou nunca não foi não veio para frente não ele viu que não dá para atravessar ele voltou de novo lá e lá de vermelho e ele viu que não dá para atravessar voltou ele tava passando para cá ele viu que não deu para atravessar ele voltou para trás e não é doido pois é beleza pessoal até o próximo vídeo se gostaram se inscreve no meu canal comente compartilhe beleza pessoal tchau beleza pessoal até o próximo vídeo